Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje se inicia o mês de outubro. E o mês de outubro é o quê? É o mês do dia das crianças. E olha só, nós estamos aqui com um novo painel por conta de vocês, em homenagem a vocês, certo? E nós fizemos com muito carinho, tá? Para vocês esse novo painel. Então, vamos começar a nossa aula de matemática hoje revendo nossos conteúdos estudados para a nossa atividade avaliativa, certo? Lembram que os números naturais, eles são de 0 a 9, é isso? E aí nós temos os números das casinhas, das dezenas. Que a casinha do 10, ele vai do 10 até o 19, é isso? Na casinha do 20, do 2, que é o 20, ele vai do 20 até o 29. Já na casinha do 3, que é o 30, ele vai do 30 até o 39. Casinha do 4, que é a 40, vai do 40 ao 49. 50, qual é a casinha? A casinha do 5, o 5 mais o 0, forma 50. Então, vai do 50 até o 59. Na casa do 60, qual é o número? Isso mesmo, o número 6 com o 0, forma 60. Então, a casa do 60 vai do 60 até o 69. A casa do 70, qual é o número que forma 70? O 7 e o 0, isso mesmo. Então, a casa do 70, ele vai do 70 até o 79. E o 80, vai de que número a número? Vai do 80 até o 89. E aí, nós vamos chegar no 90, que é o 90, que é o 90, forma 90, vai até o 99, certo? E depois do 99, que número será que vem? Isso mesmo, que meninos inteligentes. Vem o número 100. O 100, o 100, ele é também considerado como centena. Centena. E a centena é o número, a partir do número 100, certo? Então, mas também, no meio desses números, nós temos os números ímpares e os pares. Como é que a gente vai achar, tia, o número par? Bem facinho da gente fazer para a gente achar os números pares. São aqueles que a gente pode fazer a contagem de 2 em 2 e que na contagem eles não sobram. Vamos lá. Por exemplo, vamos contar de até 10. Então, vamos lá. 2, começando com 2, eu tenho 2 dedinhos, 2, 2, depois do 2, 3, 4, 4, depois do 4, 5, 6, 6, depois do 6, 7, 8, 8, depois 9, 10, 10. Então, são a contagem de 2 em 2 que não sobra se a gente for formar de pá em pá. Para a gente chegar à conclusão dos números ímpares, a gente vai fazer a contagem de 2 em 2, começando do número 0, certo? Então, vamos lá. 0, 1. 1 é ímpar. 2, 3. 3 é ímpar. 4, 5. O 5 é ímpar. 6, 7. O 7 é ímpar. 8, 9. O 9 é ímpar. Então, recapitulando. Nós vamos para encontrar os números pares, a gente faz a contagem de 2 em 2, começando do número 1, certo? E para achar os números ímpar, a gente faz a contagem de 2 em 2, começando do número 0. Vocês lembram do diagrama? São de 7 peças, não é isso? E eles possuem as formas geométricas. É assim? Então, geralmente, gente, no nosso dia a dia, as formas geométricas, elas são triângulo, quadrado, círculo e retângulo. Geralmente, são as mais conhecidas do nosso dia a dia. São essas figuras geométricas, certo? Nas figuras geométricas do nosso dia a dia, nós temos vários objetos que lembram essas figuras. Como, por exemplo, a roda, ela representa o círculo. Uma caixa de sapato, ela representa o quê? O retângulo. Não é isso? Um pedaço de pizza, ele representa o triângulo. O dado, ele já representa um quadrado. Não é assim? Também, gente, as somas geométricas, elas estão representadas também através das placas de trânsito. Não é isso? Quando a gente viaja, a gente vê no centro da cidade. Para onde a gente for, a gente vê as placas de trânsito. E aí, a gente também, são representadas as formas geométricas. Agora, nós vamos fazer uma atividade no caderno de broxura para que vocês possam absorver melhor este conteúdo. Certo? Então, vamos lá. Peguem o caderninho de broxura. Não esqueçam do cabeçalho. Nome completo, nome da escola e a data de hoje. Certo, gente? Então, vamos lá. Na primeira questão, vocês vão escrever de 1 até 99. Certo, gente? O que é que vocês vão fazer nessa numeração? Então, vão circular todos os números pares e vão marcar um X nesses números ímpares. Todos os números ímpares. Certo, gente? Na questão 2, você vai circular o número que representa uma centena. Então, nós temos aí os números 10, 100, 20 e 200. Você vai circular somente o número que representa uma centena. 3. No caderno ainda de broxura, você vai desenhar as formas geométricas mais usadas no nosso dia a dia. Qual foi as formas que a tia falou no início da aula? Foram as formas que nós usamos mais no nosso dia a dia. Quais são? Então, vocês vão desenhar elas aí. Certo? E aí, aqui, a gente vai ficando com a nossa revisão de matemática. Beijo, até a próxima! E aí, aqui, a gente vai ficando com a nossa revisão de matemática.